O bicho que eu vou é que eu gosto de morar pra cima da canela O povo, tamo aqui na cavalgada, aqui saindo do Ité do Noia Até a cidade de Itacoarana E aqui o senhor vai ver Eu chamei você, Vandaneiro, se prepare Vambora? Beleza! É a cavalgada da padroeira Santa Cruz, lá de cidade de Itacoarana Saindo aqui de Coité do Noia até a cidade de Itacoarana É muita gente, viu, acompanhando aqui a cavalgada Aqui parou o trânsito Aqui o canal Beleza do Sertão Juntos e misturados É o canal número um das cavalgadas de Alagoas Beleza E aqui é o canal de Inês Silva É do Inês Silva É do Inês Silva aqui, ó Aqui, ó, junto e misturado aí, viu